Música Oi gurias, tudo bom? Então hoje eu vim aqui ensinar pra vocês Essa maquiagem É uma maquiagem esperada no reggae Porque muita gente gosta e já me pediram Então pra ir num show de reggae Pra ir numa festa até E até podia ter usado no carnaval Que é uma maquiagem bem colorida E com cílios postiços vai ficar mais legal ainda Mas eu não quis botar uma estatriz Tá bem legal Espero que vocês gostem Se vocês gostarem, apertem gostei, inscrevam-se E é isso Continue assistindo o vídeo pra aprender a maquiagem E arrasar por aí Então pra começar A gente vai usar Pegar de novo a nossa paletinha Lá da ladinha toda maquiada Tem 120 cores A gente vai usar primeiramente Esse azulzinho aqui E a gente vai passar no cantinho do olho O canto do olho Na linha da Vem do comecinho Dando uma subidinha E aqui embaixo também Ó, na linha da água Vocês estão vendo? Passa bem Eu não gosto muito de reggae não Mas tudo bem As cores são lindas, né? Eu adorei Agora Vocês passam bastante aqui, ó Pra depois mesclar Agora a gente vai usar esse azulzinho aqui, ó Deixa eu pegar Esse azul aqui Cantinho A gente vai usar ele Vai ser o começo do pincel E a gente vai passar ele Mais no canto A gente usou o azulzinho mais claro Pra depois mesclar E não ficar falando muito forte E vai dando a subidão Subindo Subindo Ai, tem cabelo aqui E vai subindo E vai descendo aqui embaixo Não, não Descendo pra cima Ó, pega bastante O azul aqui E aí, como é que tá a vida? Ai Tô cansada Agora Eu vou usar esse amarelo Que é da Conten Da Conten Grama E vou aplicar Na Na pálpebra Bem no meiozinho da pálpebra E dando batidinhas Porque é um pozinho A sombra é um pozinho Então ela é bem Um pó Assim E não é muito compacta E vamos dando batidinhas Assim Eu vou usar daqui Porque na paleta Não tem o amarelo Amarelo Tem mais e é dourado E eu não sei se eu gostei Desse amarelo Desse amarelo Dessa sombra Mas Tudo bem E vamos subir E vamos subir até a parte Do cima E as linhas não crescem Sabia? Não crescem Tão triste Mas é só crescer Que eu faço O vídeo Que eu prometi Para vocês E vai subindo Não importa Se ficar Essa linha Marcada Que depois a gente vai Dar uma mexida Tá E sobe até mais ou menos Aqui assim Ó Aí vem Puxando o azulzinho Ó Ó Vem viando Vem puxando Agora o mesmo pincel Que eu usei Tem o azulzinho Do outro lado Então eu vou Dar umas batidinhas Assim Para dar uma misturada Tá Vou botar mais um pouquinho De amarelo aqui Tô afim de Uma festa Pra isso Eu fendi com essa maquiagem Não sei Essa questão Tá Agora Essa paleta Ela tem um não vermelho Mas é um rosa Bem assim Um rosinho aqui Que ele é bem escuro Parece um vermelho Talvez na câmera Fique vermelho E eu vou usar ele Pra passar No canto E marcar o conca Então Eu vou marcar aqui Ó Como é muito difícil A gente achar Uma sombra vermelha Eu quero uma sombra vermelha É tão linda A sombra vermelha Assim Os pigmentos Bem vindo aqui Dá uma puxadinha Do vezinho É muito linda Essa maquiagem Pra quem gosta de reggae Tem um show de reggae Pra ir Uma festa Ou até mesmo Pra Tirar foto Tem fotos bem legais Bem maquiadas Vem puxando aqui E é bem pigmentado Mas tem que cuidar Pra não cair embaixo Aqui Senão vocês podem Passar o pó Se cair Pra não Borrar a pele Que vocês já prepararam Ou então Preparar a pele Depois que fez os olhos Eu não gosto muito Mas tem gente Que prefere Eu não fiz tão puxadinha Tá Aí vai aplicar Agora a gente vai pegar O pincel Eu peguei um Se chamofredinho mesmo Pra dar Uma mescladinha As cores Pra não ficar aquela coisa Muito marcada Mas é só pra misturar E a gente vai intensificar agora Agora vamos pegar de novo O amarelinho Eu até nem tirei daqui Tem daqui E a gente vai passar ele Bem Bem passadinho Bem forte Aqui em cima Ó Assim Dá uma subidinha Dá uma espalhada Agora eu vou pegar o azul Mais escuro E vou intensificar A cor dele aqui Misturar com o amarelo E por último De novo Aquele rosa Meio avermelhado Aqui em cima Ai eu adorei E não esqueço De passar aqui embaixo Ó o amarelo O vermelho Tá aqui O vermelho Vocês dão essa continuação Aqui ó Fica bem legal E dá essa continuação Agora eu vou pegar O meu delineador O meu é da Maybelline Mas pode ser Qualquer delineador E eu vou fazer Um traço bem fininho Na ponta E aqui eu faço Um pouquinho mais grosso E não Eu não vou puxar muito Mas se vocês quiserem Puxar mais pra um gatinho Fica bem legal E com cílios postiços Eu acho que vai ficar lindo Mas eu não vou colocar Mas é preferência de vocês Se vocês quiserem colocar Vai ficar bem legal E também tem cílios postiços Pra vender lá na lojinha Toda maquiada No meu vídeo Que tá a apresentação Da parceria Eu mostro os cílios E são cílios lindos Vocês podem passar lápis aqui Na linha d'água Mas eu prefiro passar delineador Eu não sei É uma preferência minha Mas a maioria das pessoas Preferem lápis Então Passem lápis Mas eu prefiro delineador E aqui ó Eu vou dar essa puxadinha Tá E eu acho que os olhos Estão prontos Eles estão prontos Vou dar uma puxadinha aqui E os olhos é isso Espero realmente que vocês tenham gostado Tão prontos os olhos Eu achei bem legal Bem diferente E bem colorida Bem reggae mesmo Bem as cores do reggae Então De blush Eu vou usar esse daqui Da Makeup Que é um blush Não, não vou usar De blush Eu vou usar Dessa paleta minha aqui De coração Esse blushzinho daqui Ele é um rosinho bem clarinho Então Combina bastante com a maquiagem Pra dar bem Pra dar uma Um destaque Bem para os olhos E eu acho que o blush Não precisa ser tão Tão assim Preciso Eu já passei rímel Antes da maquiagem Porque eu já estava com ele Mas não esqueçam de passar Meninas Passar em cima e embaixo Vou passar um pouquinho De rímel Eu uso O Colossal Da Da Maybelline Passe em cima E aqui embaixo Não esqueçam Que embaixo também Precisa se passar De batom Eu peguei Um rosinho Que eu tenho Que eu não sei onde está E passei com Com gloss labial E eu não sei onde ele está Então mas é isso O batom Vocês podem passar qualquer coisa Podem passar nude Que fica legal Podem passar um rosinha Que fica muito legal Então até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo Fui